Olá pessoal, sou o Gesso do Curió Santana, hoje vamos falar de um assunto muito sério, o qual é um assunto que eu passei agora recentemente, e eu acredito que talvez aí no seu plantel você está passando por esse problema, ou de repente, não só no meio do Curió, mas com outro passarinho, você deveria estar passando esse problema, e eu passei, vamos dizer assim, uma saia justa, estava com o Curió Santana aqui cantando muito bem, e dentro de pouco tempo o Curió Santana ficou rouco, e eu fiquei sem saber o que eu ia fazer com esse Curió Santana, tem alguns livros aqui, fiquei olhando os livros, o que o livro indica, que poderia dar, o primeiro que é o normal, que todos nós costumamos dar, seria o alho, você vai pegar três partilhas de alho, e colocar num bebedor de 50 ml, uns falam por 5 dias, outros falam por 10 dias, e tem gente que fala em ter por 15 dias, e eu não fiz isso, e eu fiquei me mastigando, o que é que eu faria com o meu passarinho, para não entossicar ele de remédio, que é o que muitas vezes acontece, você tem um passarinho doente, e o que é que você faz? Você, com muita desinformação, desencontrada, você só falta dar, é, vamos dizer assim, o modo de falar, só falta dar, é, vamos dizer, colocar banana, colocar jata, colocar qualquer outra fruta dentro, e tá achando que vai resolver, mas eu cautelosamente, e eu fiquei prestando atenção, como eu poderia resolver esse problema, olhei para o alho, para dar o alho, olhei para alguma outra solução, e fiquei sem saber o que fazer, após de três dias, eu tenho um amigo meu, que ele tinha me falado sobre um remédio, que ele tinha dado para um curiódico, ele tinha resolvido, e eu sou muito desconfiado, para não tiver dando qualquer remédio, para não ter um problema no fígado do passarinho, e ele me falou, Santana, pode confiar nesse remédio, porque esse remédio aqui é batata, deu, é três, quatro dias, eu fiquei um pouco desconfiado, eu fui ter o meu veterinário, consultei o veterinário, não levei, lembrando, não levei o passarinho, quando eu falo, eu fui, eu liguei, liguei para o veterinário, eu conversei com ele, ele me indicou um outro remédio, ele falou, olha, mas se o seu colega deu, e deu tudo certo, por que não testar? Ele falou, nessa infinidade, ele pode se resolver sim, você faz o que o seu colega fez, o veterinário falou isso para mim, faz o que o seu colega fez, dê quatro dias, se surgiu o efeito, tudo bem, se não surgiu, você para e traz aqui, que nós vamos entrar com a forma ideal, que seria um tratamento de 30 dias, eu acho muita coisa para o filho do passarinho. E eu fui ter a farmácia, e comprei esse remédio aqui, eu comprei esse remédio na farmácia, e adicionei três gotas no bebedor de 50 ml, como eu fiz? Peguei um bebedor de 50 ml, agitei bem agitado o remédio, você tem que agitar um pouco, e ele vem com essa bombinha, vocês estão vendo aqui? presta atenção, não é aquele conta gota, sabe aquele conta gota que você tem, que vem já próprio do remédio? Não, eu usei esta bombinha, e adicionei três gotinhas, vou até abrir, é simples, você vai pegar aqui, já agitei o remédio, vocês viram, apertou, puxou, vocês podem ver que é um líquido, eu vou usar aqui a tampinha, como se tiver 50 ml de água, só fazer assim, uma, duas, três, três gotinhas, vocês vão chacoalhar o remédio, bem chacoalhado, e vocês vão dar para quatro dias, você pode pensar, Santana, o que aconteceu com o seu passarinho? Depois de quatro dias, cantando normal, uma das coisas que o veterinário, me recomendou, durante o tratamento, cobri a gaiola, que eu passo para não se esforçar, que ele cantar, tá? E eu deixei por seis dias, ele coberto, quatro dias de remédio, mais dois dias extra, coberto, então seis dias, eu estou total coberto, após seis dias, o meu curióvo, eu estou cantando normal, tá? Lembrando, essa foi uma doença que eu peguei no início, você tem que lembrar, qual é o fato, que aconteceu, de imediatamente, e tem que lembrar, qual é aquele processarinho, que ele já não está, com um problema, de imediatamente, ele já tem uma doença crônica, de um longo tempo, rock down, de dois, três anos, ou mais, se você pergunta, será que vai servir? Eu não testei, nesse tipo de passo, já com muito tempo de roco, eu testei no curió, que ele estava, uma média de três dias, de roco, tá? Se eu for quatro dias, sem voz nenhuma, e eu fiz o tratamento, de quatro dias, e resolveu, agora, se você tem esse passo, com um ano, ou mais de roco, você querer testar, você faz o teste, e para curió, eu dei três gotas, num caso, de passo grande, vai ter a minha flor, Gerson, você pode dar, Santana, até cinco gotas, num bebedor de cinquenta, para passos grandes, que seria, de picharro, para frente, ou talvez, do bicudo para frente, o bicudo da maior, para o curió, então, essa é uma dica, não inventa, faz aquilo que dá certo, beleza? Não se esqueça, inscreve aí no meu canal, para eu te levar dicas, tá? Para nós, estiver junto, compartilhando, e sempre eu falo, nos meus vídeos, meus vídeos, é para quem quer aprender, quem sabe de tudo, não precisa nem abrir meus vídeos, tá? E eu não estou preocupado, se você vai dar sim, se você vai dar sim, esses meus vídeos, o meu trabalho, é para quem tem um problema, para ser resolvido, como o meu foi resolvido, não te garantindo, que você vai resolver tudo, beleza? E nesse vídeo, eu quero mandar um abraço, aí pessoal do Maranhão, né? pessoal de Pernambuco, vamos dizer assim, do Norte e Nordeste, né? E do Brasil inteiro, mas especialmente aí, para todos os meus amigos aí, inclusive aí, para o meu amigo Kleber aí, da região do Maranhão, você que não conhece o Kleber aí, procura conhecer, um abraço Kleber, um abraço aí, todos os meus amigos do Maranhão aí, um forte abraço, todo aquele que é um amante do Curió, no Inventa, faz o que dá certo, fica com Deus, ó, aperta o sininho aqui embaixo, para receber as próximas notificações dos próximos vídeos, assine o meu canal, para nós crescermos juntos, porque eu crescendo junto, você vai crescer também, porque você vai ter informação, enquanto você está assistindo, estou aqui fazendo o teste de remédio, comida, entre outras coisas, o que está dando certo, para eu te informar, não sou egoísta de deixar só comigo a informação, eu quero levar junto para você, beleza? Fica com Deus.